Existem alguns carros que estão muito em alta no segmento PCD, poderia citar aqui pelo menos 5 carros que estão muito competitivos E um deles com certeza é o Nissan Versa, o Sedan aqui da Nissan Então bora rodar a vinheta para conferir os novos valores aqui do modelo e ver todas as versões que seguem liberadas para PCD Eu já adianto o seguinte, a gente tem duas novidades principais aqui que a Nissan compartilhou Primeiro, o Versa na versão Sense, que é a versão mais acessível, voltou para PCD, ele não estava disponível, ele voltou a ficar disponível E a versão Advance, ela teve um reajuste no valor, pois é Será que foi um reajuste bom? Acompanha para você entender, mas antes não se esquece, se inscreve no canal para receber todas as novidades do segmento PCD Deixe o seu like e bora para o conteúdo O consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo Garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD Nisso é o Versa, um carro super equipado, o Versa conta com a mesma motorização em todas as configurações que a gente vai passar Estamos falando aqui do motor 1.6 flex, 4 cilindros em linha, 16 válvulas Cabalaria aqui são 113 cavalos de potência com etanol e 110 com gasolina Qual é o torque, Madureira? 15.3 com etanol, 15.2 com gasolina A aceleração de 0 a 100, a gente está falando aqui de 10.7 segundos Velocidade máxima, o divulgado aqui são 180 km por hora O CD conta com a transmissão automática CVT de 6 velocidades, tração é dianteira O consumo aqui na cidade, eles dizem que com etanol 7.9 km por litro, 11.5 km por litro com gasolina Então dentro da cidade, 7.9 contra 11.5, quando você varia o combustível Na estrada, 10.2 km por litro com etanol e 14.7 km por litro com gasolina Isso é o divulgado, normalmente o divulgado é naquele cenário perfeito Isso aqui pode acabar variando aí, dependendo do seu uso e das condições de onde você está A primeira versão que a gente tem disponível, como eu comentei, é a Sense Aqui você vai ter o porta-malas de 466 litros Direção elétrica, ar-condicionado, piloto automático As rodas de liga de 15 polegadas, controle de tração e estabilidade Chave presencial já vem nessa versão mesmo sendo de entrada Tem sensor de acionamento E a multimídia de 7 polegadas Então é um carro bem completo, principalmente se a gente compara com os concorrentes dele Também ali naquela versão de entrada Preço público do Versa Sense R$ 108.990 Com isenção de IP e CMS Um bônus de 9,5% O modelo sai para você por R$ 84.110 Ou seja, a gente está falando aqui de quase R$ 25.000 de desconto Depois a gente tem a versão Advance Na hora que eu vi que já vem nessa versão para você aqui por menos de R$ 100.000 Console central com apoio de braço Entrada USB do tipo C Carregador sem fio Alerta de colisão frontal Assistente de frenagem de emergência Visão 360 graus inteligente Com detector de objetos em movimento Então você tem a visão 360 graus do carro Rodas de liga leve aro 16 Alerta de objeto no banco traseiro Painel central multifuncional de TFT com 7 polegadas Tem 12 funções ali Tem piloto automático 6 airbags Sensor de acionamento Chave presencial E a câmera de ré A versão Advance do Versa Ela custa para o público geral Sem isenção R$ 117.490 Para você PCD O modelo sai com isenção de PCMS Um bônus de 7.5% Por R$ 93.279 Então a gente teve aqui um aumento Na versão Advance do Versa Mais ou menos é uns R$ 4.000 de aumento Preço final Estou falando para você O preço já com Sem isenção Preço sem isenção Aumento aqui de mais ou menos R$ 4.000 Então essa foi a atualização que a gente teve nessa última tabela Que a Nissan nos enviou Depois a gente tem disponível também a versão exclusiva Essa versão vai ter o acabamento premium soft touch Ar condicionado automático digital Apoio de braço central traseiro Fora de anteiros em LED Detector de objetos em movimento Alerta de hidráfego cruzado Monitoramento de ponto cego Espelho retrovisor com aquecimento Dois tweeters GPS integrado O carro ele é completasso Preço público da versão exclusiva R$ 130.190 Então passou do teto de R$ 120.000 Que é o que grande parte dos estados adotaram Para conseguir usar a isenção do CMS PVA Considerando aqui somente a isenção de IPI E um bônus de 14% Você leva o carro por R$ 104.103 É um preço muito interessante A gente vê aí carros de R$ 120.000 Que com as isenções e bônus Fica aí na casa dos R$ 105.000 R$ 106.000 Esse carro de R$ 130.000 Derrubaram para R$ 104.000 Então é muito interessante esse carro Eu acho ele muito competitivo Em questão de preço A única coisa é que pelo menos No primeiro ano você vai pagar IPVA Se o teto de IPVA onde você estiver For de R$ 120.000 Se você tem esse R$ 104.000 Está disposto a pagar E está disposto também a pagar O primeiro ano de IPVA Cara, é uma baita opção É um dos carros aqui que mais tem desconto Para a PCD Sem sombra de dúvidas Só você vê aí Um Tracker, um Renegade Derruba de R$ 119.000 para R$ 105.000 O Tracker, R$ 103.000, o Renegade Aqui está derrubando de R$ 130.000 Para R$ 104.000 Ou seja, está mais barato que um Tracker Por exemplo Só para você ter uma ideia de valor de redução Então está uma redução bem interessante Por conta desse bônus aqui de 14% Estão aí então os valores atualizados Do Nissan Versa O CD aqui da montadora Como eu falei Hoje essa é uma das melhores opções Que a gente tem dentro do mercado Essa análise que eu fiz para você Confira e não esqueça de deixar o seu like Confira sua inscrição no canal E nós nos vemos novamente No vídeo de amanhã Até mais E nós vamos ver